Bom galera, Kakao, Bola Mara aqui, sejam bem-vindos a mais um canal de Rock's League E galera, hoje estamos aqui para jogar com os carrinhos na temática aí da M... É... M... M... O que é? M... O que é isso? MLB MLB, né? MLB É, tá certo Que é a Major League aí de Baseball que acontece nos Estados Unidos E, bom, a gente já fez aqui os carrinhos, a gente vai jogar três partidas anqueadas O meu carrinho no time laranja tá assim, ó, tá no estilo do time de Los Angeles E no time azul tá no estilo aí do time de Miami Olha só que bonitinho, cara, diga aí nos comentários qual ficou mais bonitinho Se foi do time laranja ou do time azul E, bom, a gente não faz a mínima ideia aí de qual time é o melhor aqui A gente só tacou mesmo É... E aí, né, a gente vai em busca das vitórias com essa temática aí nessa anqueadinha Espero que vocês gostem Então, é... Já sabe galera, já deixa aquele like Se você não vai aqui no canal, se inscreve, se é muito bem-vindo E vocês podem comprar aí, tem jogo que tiga aí na loja Louga Lá usando o código CAB E vocês ganham 6% de desconto, além de ajudar bastante canal Então, só bora em Raul Oh yeah Oh yeah, vamo lá Vamos lá, mapinha da fazendinha Que é o mesmo time laranja Então, estamos aqui de vermelho Vermelho e branco Que é o time de Los Angeles Angels, não é? Los Angeles de Los Angeles Exato Eu já passei aqui de 1 Deu uma bloqueada no segundo, mas não deu certo não Olha lá Raul, tô no meio Deu certo Vai pro meio Nossa, belo toque, hein Nossa, cara, deu uma desviada muito monstra Só que acabou meu boost Acabou o boost? Eu não consegui voar mais que aquilo, galera Bela, foi de costas e te explodiram É que a cara jogou pra trás aqui Ah, tirou Beleza Caiu aí É Eu não consegui calcular muito bem o que aconteceu, desculpa Não, não deu Você bastoneu? Um bala parou muito ali, eu nem esperava Tive nem reação pra virar o carro Balarrão Vamos Hum, eu tirei e tava o segundo Tá, os caras se confundem todo Já tiramos um aqui Aqui no meio E tá lá Ah, nice Foi no chutão E ó o bannerzinho aí do time vindo Angels Agora você tá com o banner certo É, verdade Um a um, galera Vamos lá O cara falou pra assinar o perfil dele Depois a gente assina Vai lá Antigo Vai pegar o boost Nossa, a bola subiu Mas ela voltou de uma forma aqui Bola foi de outra Tá, me pampou, mano Bela Entenderam Joguei no meio, hein Ah, voltou Beleza Tinha pra pressionar o perfil dele Quase Acho que se pressionar dá certo, hein É, eu tava assim, bucha O cara foi no ceiling Tirei de um Tá livre Pera que tu virou um carro Ah, eu chuto O cara bateu no meu carro Consegui só fazer o passe Bela Raon Linda 2 a 1 Nice, nice Bom passe Na hora que eu fui chutar Tipo, eu ia tentar um chute direto para o gol O cara ele veio das costas Tipo, acertando o meu carro É, eu vi, mano Os caras tentaram Ao meio É que ela veio mais É, aberta essa bola É Aberta não, fechada Não, foi aberta mesmo Foi pra fora Ela veio de uma maneira estranha Ai, que escarro Eu buguei ali na trave Ué Eu queria fazer o gol pra nós Jogou no meio Foi fraco Pode ir em cima que eu tô no gol Bela, passou Beleza Hum, o cara quase defendeu Bela Raon Tireis a 1 Boa, boa Bora lá Bora lá Vou fazer o kick off aqui Vai no cilindro de novo, mano Vai no cilindro de novo, mano É, forcei o toque ruim dele Pode ir Você tá aqui Tá aí Ó, vai voltar Pega o rebote Pegou Certinho Bela A One tá em busca de recuperar o... O champion dele Que caiu agora há pouco na última partida Ah, não tem problema Eu tava... Divisão Eu ia ficar aí, né? Hum, quase Deu um cortezinho Segui tentei um chute Vou em cima Ah, o cara deu um toquezinho ali Acho que tirou, mano Que é boa Tô sim, puxa, velho Eu também tô Roubar o bucho desse ali Não, o cara foi pegar Pode deixar, pode deixar, pode deixar Ah, então beleza Vai ter você Acabou pegando em mim Pode ir, pode ir Vai, tirei com a bundinha do carro Cara, eu tô ziradasso Opa, o cara mandou um toque pra trás sem querer Aí a gente apertou Os caras bugaram ali bonito Beleza, então Beleza, né? Os caras viram que a gente tá de time de beisebol, Raul E aí sabe como é Aí ficaria em... Aí tem vantagem, tá ligado? A gente tem o chapeuzinho da vida Nossa Sim A gente nem sabe se esse time aí De que a gente escolheu Seria realmente bom e tal Se, sei lá É um dos melhores times de beisebol A gente só escolheu, tá ligado? Aí sim, mais um gol Aham, foi de tertarço Eu vi que tava livre Certarinho Imagina se eu tiro essa bola, mano E GG É, GG Vou assinar aqui o perfil do It's John Que é meu fã Obrigadão, mano E jogou muito, hein, Raul It's John Valeu, mano De partidinha Vitória Raul não recuperou seu champion Nessa partida Próxima vai, Raul Certeza Você vai recuperar em vídeo ainda Só bora Bora aí pra mais da partida, galera Bora lá, hein, Raul Pegamos Matrosse e Mustaine Vai contigo, hein Vai ver o time azul, time do Miami Só bora Miami, alguma coisa Sim Você vai? Não buche, mas Mas deu certo Vai sobrar Eu sei Continuo assim, buche Terribo Chegou o buche Boa Se dá só mais o toquezinho, mas Não mudou tanto Tá, aqui ficou um V1 Defendi Bumpei o outro Boa Antigo Eu vou dominar aqui O cara tá vindo Hum, não Tem um nas minhas costas Consegui frear Chuta, boa Nossa Quase É no ângulo Seu chute, mano Agora eu tô Bloquei Deu chute Caiu no meio Ah, o cara atirou Ah, tá Quase Espera o toque dele Nossa, mas eu fiz um pitch com o cara Quase a gente fez Quase eu fiz um contra Entre aspas Quase que deu um contra Sim Boa pegou uma velocidade, meu Não era praquilo Não dava Ah, não Eu devia ter feito Quando eu vi que O cara ficou com a bola ali Certinho no passo Aí Falei Lascou Que aí eu sabia que ia vir No meu contra-pé, mano Sorry Vai lá, Raon Fizeram o fake Tentaram fazer fake, mas Meu kickoff Anti-fake Nossa, mas veio muito aqui fora Eu tentei ainda pegar Beleza Cheguei primeiro Peguei o boost Ah, foi pra dividir, não ganhei Ah, mano Sempre perdi O cara veio pra me explodir, eu acho É, realmente Ele continuou em cima Boa Boa Zerada Não spawnou, tá? Uhum Ah, mas tira, irmão Erro Aí Recuperei O cara pegou o boost Ligado Eu peguei aqui um Depois eu joguei ali Consegui Consegui Disparar É, o cara tá aí Agora eu vou tentar cruzar Mas Eu cruzei muito aberto Desculpa Muito pra trás Não Vou provar Pode ir O cara que errou Eu dei um bumpzinho nele Chutei Ah O cara travou, mano Olha a defesa dos caras É, os caras te defenderam bem Já defende Defendendo e atacando Foi escredir de novo, hein Tendo a vez, ó Consegui bloquear Consegui levantar a bola aqui Pede pra ele Gostei É minha Nice Tá lá no ângulo, véi Angulei com Com esse time aqui Vamos lá Nice, bora Um a um Sim, empatar Vamos lá Um menos cinco, oito e cinco Também na partida E o kickoff Nossa, quase entrou Só vai, Raul Ah, não deu Foi fraco Foi quase Eu fiquei com medo de flipar Pra errar Só que eu devia ter Deve ver que você Tava subindo Desistir de subir Aí eu tirei agora o cara Vou tentar pegar aqui Assim que ela descer Foi fraco E foi pra fora ainda O cara pegou meu boost ali Fizeram o passo no meio Aham, desligaram Nossa Você tirou de mim Eu tirei de você ainda Eu peguei muito mal nessa bola Eu também nem sabia que você tava ali Desculpa, hein, Raul Sem problema Não sabia que você tava na desculpa Além de te tirar A bola entrou, véi Vamos lá Você dá um toquezinho aqui Consegui dar um bloquezinho Consegui afastar? Boa Toquezinho Vai lá, vai lá, vai lá Tem ninguém Ah, não, o cara tá aí Já vem em cima Ai, quase Consegue? Não, ele vai chegar primeiro Pode deixar, pode deixar O cara vai tirar Duas Pega, mas aí não dá Pra você A bola voltou muito quente Vai conseguir jogar no meio dos dois Aqui Raul, sua Acabou que eu Tem uma dividida Um passe Errou Ah, ele errou dunk também Ainda bem Dispara, Raul O cara vai pegar O cara vai pegar Raul Não, ele não vai chegar Não tem o boost pra ele Não é Oi Ah, não vai dar GG É Foi, foi uma bela partida Essa daqui Apesar da derrota Ela vai Partidaça Acho que acabou perdendo De tomar aquele gol Lá por Facilo até meu Mas tá valendo, mano GG Valendo, valendo Bora lá Caiu esse time laranja Ó, o time de Los Angeles Só bora então Los Angeles Los Angeles É Pra dar bom Vamos lá Pegamos Edge e Gustavo Eu vou Beleza É, acabou O meu bom aí Pra você O meu problema É que eu realmente Não Ah, agora ele se falou Bela Eu vou muito na frente Aqui Ah, não consegui Chegar Desculpa E o cara Tava ali É Segui tomamos Um contra-ataque Desculpa Eu, Raul Eu não consegui Chegar naquela bola E Em seguida O Gustavo pegou Vai lá Acho que eu não deveria Ter tentado Ele atirar Não, não Você tentou Você fez do certo Vai pegar Ah, deu um toque Errado ali Pra mim Agora eu cheguei nela Só que o cara Bloqueou Só que eu tô sem boost O cara pegou Os dois boost Aqui, mano Consegui cortar um Gustavo vem em cima Se gustavo Tá sempre Vem em cima Da bola Ah, já consegui perceber Isso Meio Não vai Foi fraco Não, mas ele é minha pasta Também Bela, Raul Linda demais Deixou na cara do gol Deixou na cara do gol Belo passe, hein 1x1 Graças ao Raul Vai lá Consegui bloquear O passo do cara Boa 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 Linha Nossa, entrou direta Belo chute, hein Foi? Nem eu se esperava Nem eu Parecia que eu tinha até feito uma curva, sabe Tomar o bolão agora Curveball Na ranking É É Probeio o boost do Gustavo aqui Mas ele já deve ter pego Ah, e eu dividi com o cara no ar Sobrou pra você Cuidado, o Gustavo tá aí Bela Ui, quase É minha Beleza Ah, muito alto Mas que eu consegui Eu tava sem boost Quase conseguiu no rebote Sobrou pra mim O Gustavo pegou um pouquinho Joguei no meio Ah Ah, eu me descliquei Consegui A bola pega a velocidade Porque eu e o Gustavo A gente fez tipo um pente ali Aham Eu fui tentar só tirar dele Aí ele encostou junto É isso Sobrou no Ed O Gustavo vai vir me chutar Não 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 é possível isso Nem entendi o que aconteceu O cara ele veio me empurrar Eu previ que ele ia me empurrar Ele chutou tipo na bola Ele Tipo Eu chutei na bola Tá ligado Eu vi E aí batou no cara E foi pro canto Eu nem consegui tipo voltar Pra tentar fazer a defesa Eu dei o boost do Ed Ah, o cara vai voar Não é Se eu lancei ele já voou Outro voou também Vai, vai Para o gol isso Não O cara errou Nossa Quase a gente tomou agora Tá contigo hein Ih, ele vai pegar Ok De novo Gustavo Tentou me bumpar Mano Toda hora É, indo Toda hora Sim, segunda vez Ui, quase Nossa, agora eu fui bumpado Do lado deles Fora Não vai Jogar no Pets Olha só o Ed O Gustavo O Gustavo Cuidado Flip aí pra fora Do gol Eu peguei Tem o boost Vai lá Nossa Bela Ué O que aconteceu Nesse gol Eu também O Ed se perdeu Ali Acho que ele bugou Um pouquinho Deixa eu ver Ah, ele tava caindo Sei lá Eu acho que ele Errampou na trave Na hora que ele voltou Pelo menos Parecia E o Ed Deixa eu ver O Gustavo Não veio É minha Tá lá Vamos ver Certinha no meio Nice Vai lá Rau Toda sua Vamo lá Os caras jogam bem O Gustavo e o Ed Jogam bem O Ed Está com um pouco de azar O Gustavo Perciam bastante Sim Entendo pro gol Aí consegui tirar O Gustavo O Ed Pegou Na cobertura Gustavo vai tocar Eu acho Só a gente Não tomou empate Vamos dar uma segurada Aí tirei Gustavo vai pegar Sem boost Boa Dá aquela segurada Segurada Não Acho que vai botar pra você Tem Sua Sua Gustavo tirou Vou ficar per... Ah, o cara me bombou Hum, e eu fui Ah, mas se o Ed Jogou a bola Eu não tô com o Gustavo Eles perderam o contra-ataque É Tô sem o Gustavo Sim Gustavo foi É contigo Jogou para o Ed O Ed O Ed dominou Jogou pra cima O Ed Errou Qual a dica, cara? Foi Só afastar agora Segurar Que a gente já conseguiu Mais uma vitória aqui Com o time de Los Angeles Sobrou quase Você ia marcar mais um GG Vou fazer o hat-trick Essa partida Os caras jogaram bem O Gustavo e o Ed Jogou muito, hein, Raon? O Gustavo e o Ed Mas, bom Galera Espero que vocês tenham gostado Três partidinhas Sem quedas aí Tamo junto Valeu, falou e fui É nóis Oh, yeah